A operação vai contar com 9 mil homens das Forças Armadas para reforçar a segurança aqui no Rio de Janeiro. O envio das tropas foi autorizado pelo presidente Michel Temer após encontro com o governador do estado Luiz Fernando Pesão. Diferentemente do que se passou e vem se passando em alguma medida no Espírito Santo, não há descontrole, não há desordem e, como os senhores sabem, o policiamento em que, pese os protestos, está na ordem de 95%, 97% nas ruas realizando as suas missões. Entretanto, o senhor governador do estado solicitou ao senhor presidente da república que, diante da amplitude das tarefas que se colocam para o governo e para os órgãos de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, a necessidade do emprego preventivo das Forças Armadas. As Forças Armadas devem atuar no estado por 9 dias, um prazo padrão que pode ser reavaliado. O ministro da Defesa afirmou que o patrulhamento no Rio de Janeiro é preventivo. Essa operação preventiva de garantia da lei e da ordem, ela tem um prazo que se inicia hoje e vai até o dia 22. No dia 22, ela será reavaliada. Esse prazo é mais ou menos o prazo padrão que nós determinamos para garantia da lei e da ordem. Em média, são 8 a 10 dias, sempre ao final do período é feita uma avaliação a respeito da disponibilidade para a necessidade, melhor dizendo, da continuidade ou não daquela operação de garantia da lei e da ordem. Portanto, esse é o prazo usual com o qual nós trabalhamos.